Olá, amiguinhos! Estou em pé na parede! Estou voando no teto! Ei, papai! Olha aqui! Ela está em cima do leão! Olha lá em cima! Olha! É um cavalo voador! Vamos! Vamos! Acelera! Vamos! Eu amei isso! Estou de cabeça pra baixo! Ai, que frio aqui! Você me achou! Eu também consigo fazer isso! É um cavalo voador! É um cavalo voador! É um cavalo voador! Tchau, tchau, galerinha!